É o seguinte, teve um cara chamado Jason Lurie, se você quiser tem um livro do cara na Amazon de graça, Softwar, um tenente coronel da Força Espacial Americana que fez um postdoc no MIT, e a tese dele é que o primeiro grupo de poder, o país, que utilizar o Bitcoin como arma geopolítica vai vencer a geopolítica mundial. Todos os fichos vão morrer. O Brasil tem interesse de demonetizar o Brasil, que não tem a mais real, não é isso? Para inclusive arrecadar mais a economia negra e cinza com dinheiro, o cara não arrecada, não é isso? Central Bank Digital Currency, você viu me falando. Mas tem mais dólar físico na Argentina do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se beneficiam em ter dólar físico? Porque tem muito mais não escravos dele que acumulam dólar físico financiando ele do que eles, é o dilema de trífego, não é isso? O jogo para quem tem a moeda mundial é totalmente diferente. Exato. Então, o Jason Lurie diz assim, olha, você pagou minha faculdade, você paga meu salário, eu vou servir a você, eu vou dizer o que vocês têm que fazer para vocês continuarem sendo a nação, o farol da liberdade, não é isso? O farol da liberdade, a nação predestinada por mais 50 ou 100 anos. Você vai fazer com o Bitcoin o que você fez em 33 com ouro. Se os governantes comprarem involuntariamente todo o Bitcoin em custódia corporativa, eles vão ter mais Bitcoin, mais market cap do Bitcoin. Comprar, né? Desapropriar. Eminente domenário. A desapropriação é legal, tanto aqui quanto lá. Quando eu falo assim, eles não vão tomar o Bitcoin de ninguém. O cara vai pagar, inclusive, a cotação do dia. O problema é que a cotação do dia seguinte, como foi em 33 com ouro, vai ser o dobro ou o triplo 10 vezes mais, não é isso? E se os Estados Unidos não fizer isso, os BRICS vão fazer uma coisa semelhante. Vão fazer um dólar hipercolaterizado no Bitcoin, em poucos anos vai diluir o valor do dólar e essa riqueza vai ficar na mão da China, da Índia e da Rússia. Eu espero que os Estados Unidos façam isso. Quem acha ruim o domínio americano não sabe o que é o domínio chinês, não é isso? Vai lá, pergunte a um vietnamita. Pergunte a qualquer país vizinho lá o que ele acha do chinês, não é isso? Exato. Pergunta para o pessoal da África, não é isso? Não, mas o vietnamita ainda é comunista. Tipo assim, era para sair da patota do cara, não é isso ou não? Exato. Mas hoje você tem um trem que sai de Milão, na ponta da bota da Itália, vai até Pequim. Os caras construíram basicamente uma puta infraestrutura na Europa. Está fazendo uma ponte, não está fazendo uma ponte lá? Como é o nome da ilha lá, da Sicília, não estão fazendo uma ponte? Isso vai ficar pronta daqui a cinco anos, não é? Até os romanos diziam que iriam fazer a ponte, está pior do que o Brasil. O cara tem uma ponte, teve um imperador romano que cogitou fazer a ponte da Sicília, mas esses caras estão terminando a ponte agora. Tipo, não, daqui a dez anos, não é isso ou não? Isso, daqui a dois mil, no caso deles. Mas é foda se imaginar, em Roma, o cara saía de Portugal e ia sem controle fronteriço, com a mesma lei, falando com o juiz o mesmo idioma, até a Síria, bicho, do Egito até a Inglaterra. Que loucura, não é? Caralho. Que domínio, não é? Porra, o quê? Inclusive, o primeiro caso que eu citei, aqui da questão do arco de Palmeira, é na Síria, que o pessoal dominou hoje os Estados Unidos. Petra a porra toda, não é? Exato, exato. Não, são cidades históricas, eles já estavam sob o domínio do Império Romano. O pessoal trouxe algumas questões aí, a gente conseguiu fazer ontem, Renatão, que é o seguinte, tem uma pergunta aqui de um amigão, que é o seguinte, 381, que mensagem você daria para quem acredita que lugar de criança na escola, dignidade é ter carteira de trabalho assinada, e saúde, segurança e justiça é função do Estado? Só fazendo uma referência ao que você falou antes, tem uma parte, tem dois livros da Bíblia, que não estão na maioria das Bíblias evangélicas, que inclusive é a história do Hanukkah, que o judeu, o judeu não considera Hanukkah um feriado sagrado, que para eles é um fato histórico, não é isso? que é a história do Judas Macabeu, Macabeu 1 e 2. Se você ler Macabeu 1 e 2, você vai entender muito mais a história de Jesus, porque Roma nunca invadiu, teve guerra, quando Jesus disse, não vai ter pedra sobre pedra, você foi em Roma, vai ter o arco de Tito, que eles se orgulham de matar os judeus, que o Colisão foi feito, mas na época de Jesus, os romanos foram convidados, Israel, era um protetorado romano, e isso, tipo assim, a história do Macabeu 1 e 2, conta essa história de como é que Roma, tipo assim, os lugares pediam por favor e tal, não é isso? Me domine. Me domine, eu pago, não é isso? Só para não ver um cara impor uma religião de outro lugar, não é isso? Exato. Mas é isso, tem pessoas que são minarquistas, pronto, o professor Ventraldo é um minarquista, ele acha que o Estado, ele tem que cumprir suas funções próprias, que os servidores públicos verdadeiros é juiz, que o servidor público verdadeiro é diplomata, é soldado do exército, e que professor, que como é que chama, que médico, que SUS, que isso tudo podia ser administrado pela iniciativa privada. Essa era, eu acredito, inclusive, e na maior parte de minha vida, eu acreditei nisso. Eu só me convenci de que essa posição, os pais fundadores dos Estados Unidos, eram minarquistas, porra, George Washington, a porra toda e tal, eu só me convenci que o libertarianismo é uma alternativa superior, e hoje é possível, tecnologicamente, com a tese de mestrado de um cara chamado Molinor, você já ouviu falar? Stefan Molinor. Porra, o cara, esse Stefan Molinor, você escreveu o nome dele, apareceu a cara dele, já bloqueia no YouTube, o cara foi banido das big techs, mas foi determinante, mais do que Steve Bannon para a primeira eleição do Trump, o cara, fenomenal, ele tem uma tese que se chama Practical Anarchy, que é a anarquia na prática, ele começa a explicar, ponto a ponto, de como é que as coisas eram solucionadas, ou são, em lugares que não tem presença estatal, inclusive, o que nós chamamos de Estado Nacional, é uma coisa nova, não tem mil anos, antes, o Estado Medieval, o Estado Medieval, eram contratos, o estandarte de Roma, que está falando de Roma, de Roma, de Roma, Roma nunca dizia era Roma, SPQR, não é isso? É o Senado e o povo romano, ou seja, eu estou agindo em nome de pessoas que tem um grau de nobreza, de aristocracia e tal, e das outras que tem um contrato, uma relação de vassalagem com esse, é totalmente contratual, não é isso? 100%, na época já era, e hoje ainda, a relação entre os países é muito contratual. A regra entre os países é o libertarianismo, porque eles consideram o outro como soberano, é isso. Exato. E na hora que você tiver Bitcoin, o governo vai ter que lhe considerar como soberano, ou você vai para outro governo, tem um livro, como é Sobre Individual, que surgiu 10 anos antes do Bitcoin, dizendo que vai ter um dinheiro na internet, na hora que surgir esse dinheiro na internet, a relação de governantes e governados vai se aproximar à relação de cliente e empresa. hoje em dia, é mais fácil ou mais difícil o cara cair fora daqui do que há 30 anos atrás? Muito mais fácil. O cara com 3 mil reais pega um carro aqui e vai para o Paraguai ou no Uruguai. Vários países, Uruguai, Paraguai, Panamá, Salvador, além de taxis, ele não tributa, ele se reserva o direito a só tributar as atividades que se desenvolver ali. O dono do Nubank, porra, não mora no Uruguai e despacha aqui três dias na semana? Exato. Você acha que esse cara lucra muito ou pouco o dono do Nubank? Ele não mora no Uruguai? Imposto aqui, ele não paga. E nem lá, porque lá só cobra o cara performar no Uruguai e se ele ganhou aqui está fora, não é Global Tax? Imposto zero. Mas até esse tema que você comentou é importante. Quando a gente pensa, Marina Silva falou disso publicamente alguns meses atrás, justamente você ter um imposto global para pegar pessoas que de repente querem fazer essa migração entre nações. Você ouviu ela falando a respeito disso? Sim, sim. E o que você acredita? Várias propostas de tributação internacional, Tobin, a porra, tudo historicamente tem uma caralhada de propostas. A questão é que quanto menos Estado, menos corrupção. Quanto menos Estado, menos ineficiências. Não é isso? Poder corrompe. Não é isso? O Lord Hecton, não é isso? Poder absoluto corrompe absolutamente. E a questão é de alinhamento. É moral hazard. O problema de moral hazard. Você tem interesse que seu filho seja rico, inteligente, independente, não é isso? O prefeito, o governador, o Tarcísio, o Lula, esses caras aí tem interesse que seu filho seja rico? Que seu filho seja independente? Que seu filho seja rico? que seja inteligente? Ele quer o quê? Ele quer que o eleitor, que o filho deleitor do escravo seja um merda dependente? Esses caras querem você no Bolsa Família ou empresário multimilionário? 100% dependente, de joelhos. E você vai deixar um cara desse controlar a educação do seu filho? Ele controla, porque ele controla até você pagando. A educação regulada é regulada por esses merda. Eles que dizem o que é que vai ter lá, não é isso? Na escola, nenhuma criança aprende trívio e quadrívio. Rapaz, tem escola clássica aí já ensinando isso aí. Tem um montão. Bota lá, escola clássica. Rapaz, tem um montão aí ensinando teoria musical, flauta, xadrez para um menino de 7, 8 anos. Tem um montão. Tem não? Em colégio estadual e municipal, garanto para você que não. Rapaz, depende do município. Município pequeno, você juntar uma galera, tem muita gente no interior. As melhores escolas, tanto nos Estados Unidos quanto na Espanha, não são nem públicas nem privadas. É charter school. Escolas Consertadas que ele chama. E quando você pega e bota seu filho numa escola privada, você paga a pública do... Você paga o filho do bastardo, Subidia, né? Você paga o filho bastardo, não é isso? E você paga seu filho. Uma escola consertada é uma escola que tem administração privada, mas entra dinheiro público. E normalmente o cara também bota dinheiro. Por exemplo, o Estado vai botar o espaço físico, o Estado vai botar os professores que começaram a arrepiar a direção e botar para fora e no turno oposto você vai botar o que você quiser. E como você paga, você pode dizer que hoje eu estou pagando, não é isso? Exato. Dinheiro na mão? Eu não completo, mas eu entendo. Mas quem paga, manda ou não? Quem paga, manda ou não? Quem manda em sua casa? É quem paga ou é quem não paga? É claro que é quem paga. Mas o governo tem essa linha, né? Você vê muito isso na mentalidade europeia hoje. O pessoal abandonou nos velhos, não tem muito esse... Cuidado com os pagos. Eu estudei na Alemanha, na Itália, eu conheci uma porrada de europeu que dizia eu tenho mais orgulho de pagar imposto do que eu teria de ajudar meu pai e minha mãe. Quem pagou a minha educação e minha saúde foi o governo da Holanda, da Alemanha, do caralho. Rapaz, dá vontade de dar um soco na cara de um cara desse, velho. Mas é isso, na cabeça dele, na cabeça dele, ele está devolvendo. Tipo assim, num dízimo absurdo. É isso? Agora eu devolver para o povo quem deu a educação, quem deu a saúde, daqui a pouco ele vai dizer quem deu a vida a ele foi o FIRA Supremo, não é? Não é essa a mentalidade? É. É uma religião política, bicho, o Rousseau tinha razão, não é isso? Volga, ele tinha razão. Não existe, não existe esse negócio de ateu. Isso aí é conversa fiada. Em cima do muro é do diabo. Esses caras têm religião, a religião deles é do diabo, não é isso? A religião deles a gente viu ontem na abertura das Olimpíadas. Exato. Não, ele vai dizer, se você perguntar a ele, você adora Satanás, ele vai dizer, não, não existe nada disso. Mas a gente sabe que na verdade, esse é um dos motivos que muitas pessoas se voltam para a cristandade hoje, porque elas entendem que uma vez que, poxa, esse símbolo não estava tão legal, meus pais diziam tais coisas, mas quando eles veem publicamente essas pessoas corrompendo símbolos cristãos, eles olham, não, peraí, se esse cara é contra, eu não posso ser a favor. É isso que eu estou dizendo, a terceira lei de Newton vai nos salvar, você lembra das leis de Newton? Lembro. Pois é, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação. Toda ação produz uma reação de força equivalente em sentido oposto, não é isso? É o pêndulo. Nunca existiria Bolsonaro sem kit gay. Nunca existiria Bolsonaro sem desarmamento, não é isso? Hein? É verdade. É, na verdade, assim, se você pensa todos os discursos clássicos do Bolsonaro, que o pessoal fica fazendo o corte do Tramontina lá na época, eram coisas que estavam de acordo com os nossos valores. Mas é até bom você ter tocado nesse ponto.